Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea. O tema do encontro é o SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Acompanhe a reunião. Que sejam recebidos pela presidenta Dilma. Eu entendo que essa é uma justíssima reivindicação. A presidenta Dilma tem recebido vários segmentos da sociedade e nós temos essa urgência histórica que os indígenas sejam ouvidos. E eu recebi uma mensagem de um conselheiro da etnia Guarani Kaiwa, onde ele chamava atenção para a necessidade dessa visita, desse recebimento pela presidenta. E chamava atenção para uma aflição dos indígenas que ele dizia que era nossa terra, nossa morte. Que na língua dele significa oré tecorrá, oré nyemano rá. E eu quero assumir, na plenária do Concea, o compromisso de enviar à presidenta da República uma carta minha, fazendo, reiterando enfaticamente essa solicitação, que as etnias representadas no Concea sejam recebidas pela presidenta. Será, com certeza, um reconhecimento da importância do legado histórico desses povos e de sua contribuição que permanece viva para a nossa sociedade. Porque, diferentemente do que muitos pensam, os indígenas apontam para o futuro. E um novo pacto com esses povos precisa ser feito, se nós queremos a floresta em pé, as matas em pé, e a conservação da nossa biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade. E é muito significativo e muito honroso ser de um país em que nós temos mais de 200 línguas. Porque isso expressa o sentido de uma sociedade pluriétnica e a sua contribuição para a nossa cultura, para a nossa história, para a conservação da nossa biodiversidade. E, nesse momento, com muito pesar, eu quero pedir um minuto de silêncio. Pela morte de um indígena, no dia 30 de maio, vocês devem ter acompanhado, pela imprensa, o assassinato de Osiel Gabriel, da etnia terena, da terra indígena Buriti, na região Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul. Quero pedir um minuto de silêncio pela morte desse indígena. Obrigado. 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 Eu espero que, muito em breve, em lugar de escutarmos esse brado, Nossa Terra, Nossa Morte, que a gente possa escutar nossa terra, nossa vida, que nessa mesma língua da etnia Kaiowá significa oré tecorrá, oré récové. Obrigada. Quero passar agora a palavra para o conselheiro Renato Maluf, que vai com muita brevidade nos dar um informe dos resultados do sétimo encontro nacional do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E ele faz parte dessa coordenação. A fama é fama, né? Bom dia a todos e a todos. Presidenta Comendadora, Maria Emília, Ministra Tereza, Valéria, eu sinto muito que a gente tenha que ter reverenciado agora há pouco a morte de um indígena, porque eu queria vir dar esse informe com a alma aquecida pela juventude. Desculpe, de novo. É que são minhas filhas e as nossas filhas e filhos que estão na rua. Isso aquece a alma de velhos militantes como nós. Mas eu vim aqui para falar de uma coisa muito boa. O Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar realizou em Porto Alegre o seu sétimo encontro nacional. É um fórum que já leva 20 anos de existência, 20, não é? 20 anos? Não, 15. 15 anos de existência, contínuo e regular, realizando encontros nacionais a cada dois anos. Vocês receberam a carta, não vou me estender muito para a Maria Emília não me cortar a palavra, vocês receberam a carta de Porto Alegre. Quero ressaltar três coisas. Primeiro, foi um evento muito representativo da sociedade brasileira, 130 pessoas de várias partes. A felicidade da escolha do lema do encontro, expresso na frase que alimentos estamos comendo ou não estamos comendo. Acho que o fórum foi muito feliz ao escolher esse tema. E, se eu der uma lida na carta, é uma carta que significa, ao lado do reconhecimento, dos avanços, etc., uma grande preocupação que a gente comece a enfrentar ou siga enfrentando algumas contradições da sociedade brasileira, mas algumas questões que vão além da sociedade brasileira. Então, o fórum finalmente colocou de maneira importante na sua agenda a discussão e a disputa no entorno do sentido da qualidade dos alimentos. Acho que essa talvez seja uma das mensagens mais fortes que saíram do encontro do fórum. Queremos entrar nessa discussão e nessa disputa sobre o que significa alimentação de qualidade e os vários sentidos dados a ela. Tem dados a ela, tem uma menção, só reforçando, que o Maribina disse agora há pouco, uma forte referência à questão indígena, eles estavam representados no fórum, etc., e algumas outras recomendações e sugestões de temas para a discussão. Então, eu queria essa fala ter o sentido, primeiro, de fazer uma homenagem ao Fórum Brasileiro, nessa sua trajetória já antiga de mobilização, e, segundo, reforçar a importância de alguns pontos das cartas que vocês receberam. É isso. Obrigado. Obrigada, Renato. Dentro das pastas, como bem lembrou o Renato, tem a cópia desta carta, que vou passar também para a ministra. Nós também estamos com um prazer enorme hoje de distribuir para todos e todas, espero que tenha sido suficiente o número de exemplares desse importante livro, que acaba de ser publicado pela Abranda E.H., a nossa conselheira Marília Leão, é dessa entidade, e aqui está, e apoiado pelo MDS. E é um livro que resulta de uma experiência muito frutífera de formação sobre o direito humano à alimentação e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, de maneira que todos e todas estão convidados a fazerem um bom proveito de uma excelente leitura e podem replicar esta brilhante proposta nos seus locais de trabalho, etc. Eu também quero aqui agradecer e registrar a presença de uma delegação que está visitando o Brasil, uma delegação do Egito, acompanhada do Gustavo, lá da FAO. São representantes do governo do Egito que aqui estão conhecendo a experiência brasileira e já estiveram aqui no Conselho, e tive a honra de recebê-los antes de ontem, para explicar um pouco o nosso trabalho aqui no Conselho, nossos temas, a maneira como debatemos, etc. E agradecemos muitíssimo a presença deles aqui na plenária. Quero informar também que nós estamos programando uma mesa de controvérsia sobre o impacto dos transgênicos na soberania, segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação, que será nos dias 11 e 12 de julho aqui em Brasília. Seguramente vocês já receberam uma comunicação da secretaria. e nós temos a perspectiva de debater, de dar visibilidade aos vários pontos de vista. É um tema bastante polêmico, por isso que vamos tratá-lo em uma mesa de controvérsia. E durante essa mesa nós queremos tratar do acesso a sementes, dos riscos da produção, para a produção e consumo sustentável de alimentos de qualidade, dos direitos dos agricultores, e o impacto disso pelos transgênicos. A mesa de controvérsia sobre agrotóxicos já havia sinalizado, e vocês verão também na exposição de motivos que vamos debater, que o aumento do uso de agrotóxicos no Brasil também está associado à liberação dos transgênicos. E o outro ponto que nós queremos abordar é sobre o processo decisório, de regulamentação também, que são afetos a uma perspectiva que precisamos ter no Brasil, que é uma verdadeira política de biossegurança. Então é o conjunto dessas dimensões que estarão como objeto do nosso debate nos dias 11 e 12. Vocês já receberam por e-mail, conselheiros e conselheiras, o aviso sobre essa mesa, e o que nós pedimos é que as pessoas interessadas digam sem falta hoje para a Secretaria Executiva do Conselho, para que comecem a ser providenciadas as passagens, sempre naquela perspectiva de ser com mais antecedência para ter um menor custo. É fundamental essa orientação. E também quero informar que realizei uma reunião com representantes dos movimentos sociais, que são conselheiros e conselheiras, no Conceia. Foi muito bem acolhida essa proposta dessa reunião, que teve essa perspectiva da escuta. Nós sempre trabalhamos aqui em conjunto, mas há momentos que é importante ter uma escuta específica, e foi por isso que propusemos essa reunião, durante a qual foi reafirmado, pelos que lá estavam, a importância do papel do Conceia. E vejo que eles apostam no papel político do Conceia. E foram realçados novamente, temas que nós temos tratado aqui, mas a importância de não abrirmos mão do compromisso político, de continuar tratando a questão da terra, do território, ou também programas específicos, como carteira indígena. Enfim, uma preocupação grande sobre o impacto dos grandes projetos para as populações, povos indígenas, comunidades tradicionais. A necessidade do apoio à pesca artesanal. Enfim, foram temas que fomos conversando sobre eles e assumindo esse compromisso de mantê-los vivos. Várias dessas perspectivas estão já contidas também nas diretrizes da política nacional, segurança alimentar e nutricional, são parte do plano. E observei que também foi visto com o interesse essa ideia nossa de aprofundar o debate a partir dos biomas. Temos feito a discussão sobre semiárido, em agosto faremos sobre a Amazônia. Quem sabe a gente aborda também a situação da segurança alimentar e nutricional em outros biomas, que nos permite aprofundar mais o debate com essas características próprias, específicas, que têm as regiões brasileiras e os sujeitos de direitos com suas especificidades que vivem nesses biomas. O professor Pedro pediu que ele tenha também um pequeno informe, eu vou passar a palavra para ele, para em seguida a gente abrir o debate do tema central. Bom dia, ministra Tereza, bom dia, nossa presidenta Maria Emília. Estou aqui, infelizmente, para comunicar aos participantes desta plenária a morte de um menino, Luciano, 52 dias de idade. Bem que a imprensa divulgou que o menino tinha 42, mas nas minhas contas de retino, 52 dias, e a criança faleceu porque a mãe é analfabeta, com toda a família, juntando tudo, cerca de 15 pessoas, a maioria adolescente e adultos, todos analfabetos, e família que foi identificada no município ao norte do Espírito Santo, município de Pancas, em 2011, como uma família em extrema pobreza, mas os órgãos públicos não tiveram capacidade de cuidar deste caso. Então, a criança faleceu porque a mãe não tinha condições de amamentar e não encontrou ninguém para orientar. Esta criança foi observada por médicos, pediatras, enfermeiros, assistentes sociais, mas não recebeu orientação suficiente. A criança morreu por falta de alitamento materno. O Brasil é destaque no mundo nesta área de alitamento materno. O Brasil é a maior rede dos bancos de leite humanos depois da China. E o Brasil tem uma atuação forte. Aliás, a resolução da Organização Mundial de Saúde, que recomenda alitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses, teve uma colaboração importante do Brasil. Eu acho que o Conselho precisa discutir profundamente a questão do alitamento materno. É uma tristeza. E também, terminando rapidamente, voltando da África, participando de um simpósio sobre a segurança alimentar e nutricional no Congo, nós nos deparamos com uma denúncia durante o simpósio é que empresas brasileiras estão a comprar terras no Congo e prejudicando a agricultura camponesa. Obrigado. Obrigada, professor Pedro. Eu vou... É o último informe. Peço para o conselheiro Silvino Reck, da Secretaria-Geral da Presidência, nos dar uma boa notícia depois do informe preocupante do professor Pedro. Bom dia a todos e todas. A boa notícia é que, no dia 7, agora, de junho, numa reunião interministerial com a presença de três ministros, dois secretários executivos e representação dos demais ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica de Varnold, entre outros, estava presente, em nome do MDS, foi aprovado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Portanto, temos um plano que dialoga muito diretamente com todos os temas da segurança alimentar e nutricional, em especial com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. não enviamos ainda, embora eu tenha encaminhado já uma cópia para a Secretaria aqui do Conselho, em função, inclusive, do que hoje está previsto, de uma exposição de motivos sobre agrotóxicos. Eu encaminhei uma versão que não é ainda definitiva, não encaminhamos para todas e todos vocês, que ainda temos uma reunião última e final, agora, nesta sexta-feira tarde, para aqueles ajustes normais de redação que sempre acontecem, algumas pequenas complementações, correções de forma, mas espero que sexta, essa decisão, sexta, esteja aprovada. O texto final, o texto como um todo, está aprovado. Falta só essa parte de redação, e então, na semana que vem, podemos mandar para a Secretaria do Conselho, e ela poderá mandar, enviar a todas e todos vocês. E estamos agora na fase de acertos e encaminhamentos para o lançamento do plano. A ideia, já também resolvida nesta reunião do dia 7 com os ministros, que haja um lançamento, se possível, com a presença da presidenta Dilma, aí depende de agenda e tudo mais, um lançamento fora de Brasília, e a sugestão que seja na Serra da Borborema, na Paraíba, Arimatea, para a gente fazer um lançamento lá naquela região que, segundo todos e todas dizem, não pude ir lá ainda, há grandes experiências lá de produção agroecológica e orgânica. Então, vamos dialogar daqui para frente, com certeza, muito com o Conceia e com o Condraf, em especial, e com o Conama, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, da qual sou, em nome do governo, da Secretaria-Geral da Presidência, o secretário executivo. Muito obrigada, Silvino. Muito bom. Quero lembrar que aqui nós tivemos uma exposição de motivos, apoiando a proposta da política. Bom, agora nós vamos dar início ao debate do nosso tema central, que é a construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E quero registrar a metodologia que nós adotamos, que nos parece muito importante, e agradecer à Comissão Permanente 1 e à Comissão dos Presidentes de Conceia estaduais, que se reuniram previamente numa oficina e, naquele momento, tiveram essa missão importante de introduzir, de trabalhar articuladamente os conteúdos de quatro eixos que nós definimos para esse debate, o Pacto Federativo, gestão intersetorial, papel da sociedade civil, monitoramento da gestão do sistema e da política de segurança alimentar e nutricional. Também quero agradecer a substantiva contribuição da Câmara Interministerial, que preparou um documento que mostra os passos que estão em construção nesse sistema e, posteriormente, no dia de ontem, as comissões puderam também discutir, cada uma delas focalizou um aspecto de maneira que o conjunto pudesse participar e a gente tivesse depois uma sistematização dessas contribuições. E, nesse momento, para compor a mesa, eu quero convidar o secretário Arnoldo, da CESAM. Muito obrigada pela presença. Quero convidar a conselheira Marília Leão, da Brandeagá. Quero convidar a conselheira Elza Braga, que ela vai substituir o Edélcio, que vai precisar sair. É preciso que alguém veja onde está a conselheira. Ah, está ali. Quero convidar a Regina Praciano, que é do Estado do Ceará, gerente da Célula de Segurança Alimentar e Emocional do Estado do Ceará. E também quero convidar a Norma Sueli da Costa, que é a coordenadora da Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais. Muito obrigada pela presença de vocês. Nessa plenária, temos também a honra de receber representantes das CAISAMs, das Câmaras Setoriais dos Estados. Fizemos esse convite e agradecemos o acolhimento ao nosso convite. e registro também a presença do senhor Herculano Passos, que é presidente do Conselho Político em Relacionamento Governamental da Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos. Muito obrigada pela presença. E nós vamos dar início com a apresentação da conselheira Marília Leão. Ela vai nos apresentar com muita brevidade – estou prevendo 15 minutos, viu, Marília? – os resultados e desafios na construção do sistema fruto de uma pesquisa realizada pela Brandeagá. Com a palavra, Marília. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite para apresentar esses dados. Bom, a gente trabalha tantos meses, tantos anos numa pesquisa e temos 15 minutos para falar. Então, eu vou... A pesquisa é fruto de uma parceria com a MDS. vou mostrar um pequeno pedacinho, uma pequena parte do que foi feito. Existem muitas informações registradas, o MDS tem todos os relatórios e eu imagino que oportunamente esses relatórios serão disponibilizados para todos. Pode passar. Quem vai passar? Ah, sou eu? Vou botar para cá. Para cá. Bom, esse... Tem laser, não é? Tá. Ah, bom, prendi. Então, eu acho que esse projeto é um exemplo de que a parceria entre uma organização da sociedade civil e o poder público é possível. Acho que a experiência foi bastante positiva. A gente já fez a devolutiva desse trabalho, esse acho que é mais um espaço de devolução, acho que essa parte é muito importante e eu vou focar... O projeto foi um projeto grande de formação de concurso à distância, alguns de vocês participaram, de mobilização, fizemos oficinas no contexto do curso em 21 capitais, mas incluímos... O Norte fizemos uma regional, também muitos de vocês estiveram presentes e foi muito importante para mobilizar e foi nessa oportunidade que nós colhemos os dados da pesquisa qualitativa. são esses dados que eu vou mostrar uma pequena parte para vocês, tentando ajudar um pouco aqui no debate. Então, eu vou mostrar um pedacinho da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi exatamente conhecer a realidade de implementação do CISAM no país. Então, eu queria chamar a atenção que os dados que eu vou mostrar não são... não é uma fala dos pesquisadores, não é uma fala da Abrande H, é uma fala de vocês, de muitos de vocês mesmos. É a fala, é a opinião que vocês compartilharam e também não são opiniões isoladas, são opiniões que foram coletivas, que foram compartilhadas. Eu vou mostrar como é que foi feito isso. Bom, então, nós vamos falar... A pesquisa tem dados quantitativos e qualitativos, nós vamos falar aqui só dos qualitativos. Foram... Nós entrevistamos nos estados 108 pessoas, sendo 52 gestores e 56 atores da sociedade civil, na sua maioria conselheiros dos conselhos estaduais. Foi realizada... Nós entrevistamos gestores e atores da sociedade civil de todos os estados. Aí eu acho que, então, está a força da pesquisa, uma pesquisa que ouviu todo o Brasil, todas as unidades federadas. fizemos um roteiro de entrevista com as pessoas. As informações foram coletadas exatamente há um ano atrás, portanto, ainda tem essa... Se considerar que, em um ano, as coisas mudam um pouco, e procuramos atualizar o máximo que pudemos. As informações foram atualizadas em alguns eventos e acho que elas estariam atualizadas até mais ou menos outubro de 2012. Então, se alguma informação já estiver avançada em algum estado, vocês me perdoem e depois até a gente pode combinar de fazer uma atualização junto ao MDS. Bom, então, o que nós tentamos captar nesta parte qualitativa? Como é que os gestores do CISAM e a sociedade civil nele envolvido o percebem? Bom, foram... Os dados foram gravados, foram degravados e nós usamos um software, que é o Alceste, que é um software de análise lexical para a gente encontrar qual é o discurso coletivo, o que é que repete, o que é que as pessoas repetem muito dentre essas 108 pessoas entrevistadas, quais foram os assuntos que se repetiram muito, que foram compartilhados, que foram coincidentes entre as pessoas. Então, nós fizemos dois grupos, análise de dois grupos em separado, a fala dos atores da sociedade civil e a fala dos gestores, nós analisamos em separado, entendendo já de antemão que existiam visões diferentes, embora a gente vai ver que depois muita coisa se coincide. Bom, nós geramos uma planilha que o MDS segue atualizando com todas as informações básicas sobre adesão ao CISAM. Esse documento existe, enfim, e ele pode ser hoje um instrumento de monitoramento do CISAM. Bom, para a sociedade civil, quais foram os temas que nós aglutinamos que foi importante para esses atores? O que as pessoas mais falaram? Elas falaram muito de participação social do CISAM e falaram com muita propriedade, com um discurso muito articulado, vocês vão ver em algumas falas. Elas falaram da importância de organização do Conceia. O Conceia, para esses atores da sociedade civil, é o locus de articulação, é o principal locus mencionado nessa construção do CISAM. Todos têm o Conceia como um ponto de convergência, o ponto de elaboração, enfim, o ponto focal desse processo todo. quase metade das falas que coincidiram estavam relacionadas ao Conceia. Mas tem muitas falas também das dificuldades. A gente nota que os Conceias estão em estágios diferentes em cada estado da federação. Se fala muito em dificuldades de infraestrutura. Isso foi um ponto muito forte para a maioria das falas. E também se falou muito de implementação do CISAM, da importância, enfim, de se... de todos os processos e a dificuldade e até de compreensão de como é que isso se dá. Bom, isso aí é só um grafo para mostrar o que o volume de falas ficou, então, na questão da atuação e organização do Conceia. Só para vocês compreenderem, a maior parte das falas estavam concentradas nesse assunto, por isso que a bolota aí é maior. Bom, quais são as percepções? Então, essas falas que eu vou apresentar são falas que sintetizam várias outras falas, que se coincidem, são compartilhadas. Bom, então, eu acho que o que é o CISAM... Essa aí é uma fala de uma conselheira da sociedade civil da região norte. Vou pegar a minha cola aqui para ficar mais fácil para eu ler. Bom, o CISAM, eu acho que o sistema não está acabado, é um sistema que está sendo construído e que busca fazer com que a alimentação chegue a todas as pessoas que a gente tem no Brasil. Eu sinto que o CISAM ainda não é bem compreendido, tanto pela população quanto pelos governantes, mas é uma construção. Uma outra fala, também, bastante interessante, o CISAM, para mim, é um ente do Estado destinado a garantir o direito humano à alimentação e promover a soberania, a segurança alimentar e nutricional. O CISAM está para o direito humano à alimentação, para a soberania e para a segurança, assim como o SUS está para a saúde, o SUAS está para a assistência social e o sistema de educação está para a garantia do direito à alimentação. As falas são muito precisas, muito bem elaboradas, mesmo quando nas diferentes níveis de escolaridade. A gente ficou muito impressionado como os atores da sociedade civil envolvidos no CISAM têm um discurso bastante politizado e o que dá a entender é que as pessoas passaram por um processo realmente de formação, de mobilização, de compreensão desse processo. Depois, são muitas as dificuldades relatadas, eu não vou ter tempo de falar de muita coisa, mas peguei alguma fala que pudesse mostrar. Bom, nós iremos lá fazer uma capacitação sobre o direito humano à alimentação. Primeiro, isso já é um palavrão para eles. O que é isso? Daí nós iremos destrinchar esses conceitos, vamos... Daí você vai destrinchar os conceitos e ele vai dizer, mas e daí? Como é que eu faço aqui com o povo quilombola? O que eu digo, o que eu dizer a eles? Para eu discutir com quilombolas, eu não posso ir só falar de cesta básica, eu tenho que falar de titularidade de terras. Então, isso é um relato de um conselheiro falando das dificuldades que ele encontra para lidar com comunidades tradicionais, com quilombolas, no caso. Bom, no que diz respeito à atuação dos conselheiros no Conceia, que diz que foi um tema muito recorrente, é muito explícito essa dificuldade das questões logísticas. Essas duas falas exemplificam isso. Nós vamos precisar de um veículo para o conselho, nós precisamos, enfim, de ter condições de liberar as pessoas para que as pessoas possam ir para o interior, fazer a capacitação, dar palestra, ajudar os municípios a organizar os seus conselhos e formar os gestores. Para você ver, isso aí já é uma outra conselheira agora do Centro-Oeste, para você ver, para você falar com as pessoas, se comunicar, em casa eu não consigo, quero um telefone que não tem, quer dizer, eu não posso arcar com todas as despesas, eu não tenho apoio. Bom, eu fui bem breve na sociedade civil, eu já tive a oportunidade de apresentar para a Comissão Permanente de Presidentes a fala da sociedade civil, então eu trouxe um pouquinho mais hoje que nós nunca apresentamos essas dados, que são dos gestores, está certo? Bom, para os gestores do CISAM, o que é que o assunto era importante para eles, quais foram os três eixos mais importantes. De novo, o Conselha, eles têm uma preocupação muito grande também com a organização do Conselha, uma preocupação grande com as questões de adesão ao CISAM, se falou muito disso, se preocupou muito com essa questão, e, por fim, que foi a fala a preocupação maior dos gestores é com o que eles entendem como a realização do direito humano à alimentação e toda a preocupação de organizar, de gerir as políticas que garantem esse direito. Então, esse foi o discurso, foi a questão que se colocou muito importante para os gestores. Esse é o gráfico que mostra a realização do direito humano. Bom, e quais, que falas foram essas que exemplificam essas preocupações? O CISAM também aparece como algo novo, como uma novidade, um sistema que se diferencia pela intersetorialidade. Também ficamos, chamou muita atenção como os gestores compreendem essa construção do CISAM como um sistema intersetorial. Isso ficou muito claro. Alguém me chama a atenção do tempo aí, quando for? Faltam cinco minutos. Tá, ok, obrigado. Bom, então, quando a gente perguntou para os gestores, para você, o que é o CISAM? Uma das respostas bem, que sintetiza bem a visão é a seguinte. O CISAM é um sistema que tem por objetivo articular, integrar políticas públicas na área de segurança alimentar. É um sistema novo, que tem um desafio muito grande, que é justamente esta questão da integração e da articulação das políticas. E também é importante a questão de descentralizar esse sistema para os Estados fazer os seus planos estaduais de segurança. O CISAM também é visto e reconhecido em muitas falas como um orientador que organiza a ação do Estado, com diretrizes nacionais, com possibilidade de ter um comando unificado, ações que dialoguem com todos. essa fala diz isso. Esse sistema nos aponta como deve ser esse modelo a ser implantado. Se nós não temos um sistema, ficamos meio que soltos, cada um fazendo as ações por sua conta, sem um comando único desta política. Também nós percebemos que existem diversas interpretações do que é segurança alimentar e o que é o direito humano. há muita convergência, mas há muita divergência entre os gestores. Então, essa fala mostra isso. Tem muito gestor que não sabe o que é. Então, essa informação é que é o nosso desafio, levar essa informação até a ponta onde acontece tudo. Esse é um gestor da região sul. Como eu disse, existem trajetórias muito diferentes para o CISAM nos Estados, mas a Lozã é percebida por quase todos os gestores. É conhecida. Nos chamou a atenção como todos falam da Lozã. A Lozã é uma lei que, se não apropriada em todo o seu conteúdo, ela é conhecida, ela é a referência para todos nesse campo. Inclusive, não só a Lozã Nacional, como a Lozã dos Estados. Também há muita referência aos eventos, às conferências. a Conferência Nacional, às conferências estaduais e municipais. Parece que as conferências realmente são locos, são momentos importantes de mobilização e que os gestores se envolvem e se preocupam com esse momento. Eu vou passar mais rápido porque eu quero ir para as conclusões que eu acho que são mais interessantes. Quanto às câmaras, em muitos lugares, elas já foram implantadas, mas há um ceticismo muito grande com o funcionamento das câmaras. Muitos dizem que ela só foi instituída no papel. Infelizmente, ainda está no papel. Bom, em relação ao funcionamento da Caizan, como ela está muito incipiente, nós fizemos um decreto de criação, com a composição, com todas as secretarias, mas nós já tentamos marcar várias reuniões até agora sem sucesso. então há ainda até a época da pesquisa muito ainda muito por fazer em relação às Caizans. Esse é o mapa que mostra onde tem as bolinhas verdes, onde tem Caizan já em funcionamento. Esse mapa é do relatório que vocês têm feito pelo MDS, pela secretaria. Bom, entre as políticas públicas mais citadas, nós percorremos todos os textos, o sistema, o software busca em todas as falas, são mais de mil páginas de texto, e a política mais citada é o PA, pelos gestores, seguida pela rede de equipamentos públicos. Depois aparece o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e, em quarto lugar, o Bolsa Família. Essa é a ordem de citação de falas sobre as políticas públicas que aparecem. O setor da agricultura aparece como setor muito falado, é o primeiro que é mais mencionado, não é o primeiro, é o que é o mais mencionado, e o que, em segundo lugar, que é mais mencionado é a assistência social. Bom, há uma ausência quase completa de referência ao Fome Zero, pouquíssima gente fala ou se lembrou do Fome Zero, mas se fala muitas, as referências são muito significativas ao Programa Brasil Sem Miséria, coisa que é meio óbvia, enfim, hoje as políticas, a política social mais importante é o Brasil Sem Miséria. O Conceia também é destacado, eu vou passar bem rápido. Bom, uma proposta da... desafios. Há uma parte da pesquisa que colhe bastante sugestões e quais são os principais desafios. esse aí fala, o grande desafio do CISAM é implementar um sistema que não está sob responsabilidade apenas de um setor governamental, pela própria característica da segurança alimentar, intersexualidade e necessidade de integração, programas, orçamentos de diferentes áreas e além de ter o desafio de se consolidar verticalmente nas três esferas de governo. Essa é uma fala da sociedade civil, vocês percebem que as pessoas têm muita clareza de todo o processo. Bom, eu não tenho muito tempo, mas acabou meu tempo, eu vou tentar compartilhar com vocês as principais conclusões da pesquisa. Bom, embora seja considerada uma coisa nova, a percepção da sociedade civil e dos gestores é que o CISAM é um sistema que orienta o Estado e que garante direitos. As falas são muito claras nesse sentido. A LOSAM é conhecida, ela é bem conhecida, ela foi apropriada, não sei se ela foi apropriada enquanto conteúdo, mas ela é conhecida. O Conceia Idem, o Conceia é o loco central dessa mobilização para o CISAM. A maioria entende que a realização de um direito, desse direito à alimentação, é um processo de luta histórica, lenta e gradual. Isso fica bem claro também nas falas. Há dificuldades de compreender a implementação do sistema, isso também fica muito claro. há diferentes visões sobre o que é segurança alimentar, o que é direito humano alimentar. É uma novidade para os gestores. Muitos gestores falam claramente que sabem que seus colegas de outras pastas, ele até diz que entende, mas fala que os outros não compreendem. Há uma falta de conhecimento aprofundado sobre o CISAM e sua forma de gestão para muitos gestores. muitos falam da dificuldade de dialogar sobre esse tema com outras secretarias, com outros atores fora do Conselho e da CAISAM. A elaboração de planos estaduais é muito citada como uma coisa desafiadora, como uma esperança de que isso ajude a organizar as questões. A intersexualidade é bem falada, é bem comentada, as pessoas falam disso, parecem que elas compreendem a importância disso. Por fim, uma das conclusões também mais gerais é o seguinte, o desenho do sistema está dado, o processo de implementação é em construção, as políticas aguardam uma melhor gestão para a melhor gestão das suas interfaces e sinergias. A sociedade civil está apta a participar, mas fica claro que precisa de mais apoio institucional e de apoio político, vontade política dos dirigentes. Bom, tentei não... É isso aí, acho que a gente precisa... Esse é o livro, que é fruto do projeto, que vocês têm em mãos hoje, esta é a equipe do projeto, e espero ter outras oportunidades para a gente falar com mais calma, porque tem muito mais para ser dito. Obrigada. Muito obrigada, Marília. Convido agora a conselheira Elza Braga para apresentar umas ideias, uns apontamentos frutos do debate nas várias comissões. E o que a Elza vai apresentar depois será transformado num documento mais acabado para encaminhar para a CAISAM. São pontos que ela vai nos apresentar da proposta do conselho. Eu como preferir. Você quer falar aqui mesmo? Tudo bem. Bom dia a todos e a todas. O que eu vou apresentar é uma síntese do que foi discutido ontem pelas diferentes instâncias. É um texto sintético, porque a gente não pode detalhar muito por causa do tempo, mas depois a gente pretende desenvolver mais, detalhar mais para dar uma contribuição mais efetiva. O texto da CAISAM sobre o SISAM é problematizador. E ele traz uma série de reflexões sobre o sistema, como seus desafios e gargalos, com as dificuldades de participação social nos estados, as contradições das ações governamentais e as dificuldades da intersetorialidade, entre outras. A CAISAM, bem como o Conceia, tem um grande desafio de pensar e pautar o SISAM como um instrumento para garantir a participação, a articulação e a pactuação no âmbito da política de SISAM. Em relação ao Pacto Federativo, nós temos a considerar, primeiro, sobre os requisitos para aderir ao SISAM, é necessário rever o marco legal o qual deve flexibilizar em relação a alguns aspectos, como, por exemplo, a adesão. Se trata a adesão de uma mesma forma. Então, o que foi proposto é pensar essa flexibilização em relação, por exemplo, aos pequenos municípios que não podem ser exigidos da mesma forma, ter as mesmas exigências em relação aos municípios grandes. Além disso, também, é preciso repensar a questão dos prazos da elaboração dos planos para esses municípios menores. muitos gestores em âmbito estadual e municipal têm dificuldade de compreensão do que é segurança alimentar e nacional e falta prioridade política para o tema. Alguns programas não são visibilizados nos estados e municípios como sendo parte constitutiva da política. Então, muita gente pratica a SAM sem ter consciência que aquele programa é uma parte constitutiva da política. Garantir que a gestão do sistema considere a dimensão da territorialidade e não apenas os desenhos estaduais e municipais. Foi mencionado também que as políticas de território, a SAM deveria ser um eixo articulador das políticas do território. Os fóruns de pactuação devem trazer o Estado e o município para um patamar de participação política e garantir que o contexto de cada ente federado seja considerado nesse pacto. Além disso, deve haver transparência e participação das prioridades pactuadas. E as prioridades são fundamentais porque a gente sabe que o próprio sistema de SAM é muito aberto. para que o SISAM seja implementado nos municípios, é necessário recriar processos de mobilização e formação permanentes. Em relação à gestão intersetorial, com relação aos estados e municípios, dificuldades para o exercício da intersetorialidade. Não existe uma padronização em relação a caizando os estados nos municípios. E alguns municípios estão setorializando o órgão de gestor da política, criando secretarias de SAM e, muitas vezes, isso vem negando o princípio da intersetorialidade. Então, a questão da transversalidade que deve ser uma questão, uma preocupação constante. A intersetorialidade não faz parte da cultura dos gestores. É preciso que temas e experiências mobilizadoras possam ser difundidas para contribuir com a construção dessa nova cultura. E, além disso, é importante garantir que os processos sejam valorizados quanto as metas a atingir. A participação da sociedade civil e a exigibilidade dos direitos. Foi constatado que a dimensão da exigibilidade do direito humano à alimentação adequada não está claramente definida no CISAM. Poderia ser um dos pressupostos para a efetivação da pactuação da política de SAM e também está prevista no plano de SAM, com maior clareza e com maior ênfase. Há uma lacuna em relação às demandas coletivas e individuais de denúncias de violação do direito humano à alimentação dentro do CISAM para que possam ser acionadas. Em relação ao monitoramento da gestão do CISAM e da política de SAM, temos a considerar necessidade de definir metas anuais, a ausência de diagnóstico para pautar a definição das metas. O diagnóstico é fundamental para até ter um marco zero no início da política. É importante que sejam discriminadas anualmente as ações orçamentárias prioritárias constantes no plano de SAM. Em relação aos povos indígenas, populações negras e povos e comunidades tradicionais, considerou-se que o CISAM não atende às especificidades dos indígenas. Desafio. Construir uma política de SAM específica para povos e comunidades tradicionais. Possibilitar a criação dos GTs demandados pela CP6 no que diz respeito à formulação de novos desenhos de políticas públicas para povos indígenas e povos indígenas do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Priorizar as demandas indígenas no âmbito do Conselho Nacional e da CAISAM. Em relação à questão do gênero, reconhecimento das ações concretas no plano de SAM para as mulheres. Ações de fomento à produção, crédito e de ATER para as mulheres. Objetivo 9, diretriz 2, é específico para as mulheres. Lacunas do plano para as mulheres. Não há, ou pelo menos, não estão identificadas as ações para as quebradeiras de Coco Babassu. Algumas propostas são muito vagas. Há também dificuldades de real participação da mulher no PAA e no PNAE. No objetivo 9, diretriz 2, a gente constatou que não há ações específicas para indígenas, porém, somente para comunidades tradicionais. Em relação à diretriz 5, objetivo 1, beta 5, é a única menção que se faz à questão da saúde e ainda é questionável, porque é uma alternativa medicamentosa. E na adequação da DAP indígena para acesso das mulheres indígenas ao crédito. A ausência de ações para mulheres na zona de fronteira que sofrem com o tráfico de agrotóxicos e transgênicos. A ausência de ações para as mulheres urbanas. não consta no plano Sã ações para mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres em situação de rua e da economia solidária. O seguro defenso discrimina as mulheres, pois só considera as marisqueiras. Discrimina as outras mulheres. Gestão do plano nacional da política nacional de Sã. Preocupação em relação ao cadastramento das entidades assistencialistas que receberão os alimentos do PAA. Não há mais editais de equipamentos de cozinhas comunitárias. Essa discussão, muitos grupos pontuaram essa discussão. que seria melhor avaliar, ver os gargalos e fazer as alterações devidas e não aportar mais recursos para essa ação. Nos municípios, é preciso pensar como resolver a questão da logística de armazenamento e transporte, porque, muitas vezes, a produção não tem escala e tem que ser armazenada em algum local para que ela seja redistribuída para as instituições que receberão esses alimentos. Oito, recomendações. Existem dois importantes produtos na Caizan elaborados com a participação do Conselho que precisam ser aprovados. O PL de abastecimento é um PL que é urgente e necessita da tramitação para que ele seja aprovado. Plano de Prevenção de Controle da Obesidade. A gestão do CISAM, no que se refere a um instrumento de pactuação, deve garantir a articulação de atores sociais para a superação dos gargalos de execução dos programas de SAM. Criar formas de acesso das mulheres aos recursos advindos da produção, pois, obrigatoriamente, assegurar um percentual mínimo de participação das mulheres nas organizações atendidas, pois não tem garantido o acesso das mulheres ao recurso. É importante que a política de SAM possa pautar o PAA e garantir a inclusão de ações que sejam demandadas como prioritárias. pensais pensais estratégias para a efetivação dos processos de inclusão de ações para as mulheres, para além da mera menção no texto do PlanSAM. Qualificar as ações da diretriz 4 no PlanSAM para dar visibilidade às mulheres. Dialogar o PlanSAM com o Plano Nacional de Políticas para as mulheres, superar os gargalos para a gestão dos equipamentos públicos e estruturar uma estratégia de monitoramento e avaliação, que eu acho que esse foi um problema da questão dos restaurantes e das cozinhas comunitárias, que a ausência dessa política de monitoramento e avaliação gerou muitos problemas porque muitos desses restaurantes estão fechados, etc. Realizar a oficina para definir o papel dos restaurantes e cozinhas comunitárias diante das mudanças urbanas e contribuir e destacar que esses equipamentos têm contribuído para regular o preço das refeições nas cidades. A CAISAM deve alterar a resolução 9 para garantir diferentes requisitos para os diferentes contextos e estados e municípios, sobretudo em relação à obrigatoriedade da constituição dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nacional. Proposta de criar um GT na CP1 para debater a questão e apresentar um formato que solucione essa questão. Uma possibilidade de criar conselhos regionais ou intermunicipais. Realizar atividades integradoras da quarta conferência mais dois sobre gênero. Criar uma instância de escuta tipo ouvidoria para as demandas de exigibilidade dos sujeitos de direitos dentro de cada política pública. Pensar mecanismos e instrumentos nas dimensões de exigibilidade administrativa, política, semi-judicial e judicial, considerando que essas dimensões devem ser constituídas desde a pactuação do CISAM, negociação, elaboração, execução e monitoramento das políticas públicas do direito humano à alimentação. Incluir a exigibilidade do direito humano à alimentação nos processos de formação dos conselhos, considerando a criação de mecanismos e instrumentos para acessar o CISAM. Garantir a configuração de estruturas permanentes da Comissão de Monitoramento de Violação do Direito Humano à Alimentação Adequada no âmbito do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana. A CAISAM deve desempenhar um papel ativo na coordenação da atuação internacional desenvolvida por diversos ministérios e órgãos de governo brasileiro no campo da segurança alimentar e nacional, visando maior coerência e sinergia entre elas, bem como para abrir oportunidades de participação social nos respectivos acompanhamentos. PL de financiamento a gente vai apresentar à tarde, foi apresentado um PL para financiar o CISAM e, à tarde, a gente vai ter a oportunidade de fundamentar a nossa apreciação. Obrigada. Obrigada, Elza. Passo a palavra para a ministra Tereza Campelo, que é também da Secretaria-Geral aqui do Conselho e presidenta da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada pela presença, ministra, mais uma vez. Obrigada, Maria Emília. Bom dia a todos e todas. É uma alegria poder participar dessa discussão mais uma vez com vocês e reafirmar o compromisso do MDS e do governo com a agenda de segurança alimentar e nutricional e com esse conselho, que é prioridade para a gente. E aqui eu falo representando todos os órgãos do governo que compõem a CAISAM e, em geral, hoje, mesmo os que não compõem diretamente a agenda de segurança alimentar, têm uma preocupação muito grande com essa pauta que foi prioritária durante o governo do presidente Lula e é prioridade também da nossa presidenta Dilma. Então, queria cumprimentar nossa presidente do conselho, Maria Emília Pacheco, cumprimentar o secretário Arnoldo Campos, que coordena diretamente a CAISAM e o conjunto da agenda de segurança alimentar e nutricional do governo, cumprimentar a conselheira Maria Leão, parabenizar pela apresentação. Acho que o trabalho realmente ficou muito interessante, acho que é uma fonte não só de inspiração, mas que nos ajuda a entender o que está acontecendo hoje no sistema, inclusive porque tem avaliação qualitativa, muitas vezes a gente acaba pegando muita informação quantitativa e não consegue pegar essa preocupação lá na ponta, as dificuldades, acho que o trabalho ficou muito bem feito. Queria cumprimentar aqui os representantes da ação de cidadania que completa hoje 20 anos, tem uma comemoração hoje à tarde, não vou poder participar, queria cumprimentar a todos. Acho que essa agenda ganhou corpo no Brasil, a pauta da fome, da segurança alimentar e nutricional ganhou força no Brasil por conta da ação da cidadania, então queria cumprimentar que está a Maria Goretti representando a entidade, também, pelo que eu tinha visto aqui, se não me engano, está o Daniel aqui também presente. Ô, Daniel, tudo bom? Queria parabenizar vocês todos e a sua família e todo o trabalho e a militância que eu acho que representa aqui o esforço e a expectativa de todos nós de continuar trabalhando. Saudar os representantes do governo da República Árabe do Egito e, senhores e senhoras conselheiras, eu acho que nós estamos começando uma discussão aqui hoje de manhã muito importante. Eu acho que o conjunto das questões que foram colocadas agora, mais uma vez, o Conselho tem uma marca, que é, toda vez, organiza um debate e levanta tudo que a gente tem que avançar e tudo que tem de problema. Então, eu queria, mais uma vez, levantar as coisas que nós fizemos ao longo desses dez anos de avanço e de construção do CISAM, reconhecendo que eu acho que talvez o principal papel do Conselho seja esse mesmo, levantar o que nós ainda continuamos tendo de gargalo, aquilo que a gente tem de obstáculo, aquilo que a gente tem que avançar, porque nós todos queremos a mesma coisa, que é continuar, não estar satisfeito com o que fizemos. mas também temos que pontuar o que foram as nossas conquistas ao longo desses dez anos e eu acho que o relatório e a pesquisa qualitativa, ela revela muito do que hoje é o CISAM, porque nós estamos falando de um sistema muito novo, nós não estamos falando do SUS, que está constituído e organizado desde a década de 80, não estamos falando do Sistema Nacional de Educação, que está constituído e organizado há muito tempo, nós estamos falando de uma política, de um problema muito antigo, que é a questão da fome e da desnutrição, mas de uma organização como o sistema que é muito novo e que em dez anos avançou muito. Então, nós temos um avanço, talvez o que mais tem avançado ao longo desses dez anos tenha sido a parte normativa, eu não acho pouco isso, eu acho bastante importante que a gente tenha hoje todo um marco legal, constitucional, constituição estabelecer a alimentação como um direito, certo? E, junto com isso, a gente tem um conjunto de leis que organizam a agenda da segurança alimentar e nutricional, organizam o sistema, organizam a representação da sociedade civil e, portanto, do ponto de vista normativo, talvez tenha sido o que a gente mais avançou. Agora, nós temos que dar conta do desafio que é executar o que está estabelecido na lei, mas tem muita coisa que a gente não consegue avançar porque a lei não permite, portanto, esse passo tem que ser reconhecido. Nós conseguimos construir um marco legal muito avançado, muito bem organizado e temos que correr agora para dar conta de que ele, em alguns lugares, o marco legal, o sistema está organizado e a política está organizada, em outros, você só tem legislação, não tem a política acontecendo, como a gente consegue, em um país continental, dar conta desse desafio que é executar, mas eu acho que valia a pena a gente registrar isso, essa conquista, que é uma conquista desse conselho, que é uma conquista de todos nós que militamos por essa agenda, de ter conseguido hoje ter toda uma estrutura legal organizada. Segunda questão que eu acho que é importante registrar, que é conquista e a conquista desse conselho que é a gente ter organizado, ainda estamos longe de dizer que superamos essa tarefa, mas de ter organizado na maior parte dos estados do Brasil, dos municípios, de forma generalizada no país, ter conselhos funcionando. O conselho, em vários lugares, ele, de fato, só existe no papel, tem lugares que ele não consegue funcionar direito, mas tem lugares que ele é o principal locus de organização da sociedade, muito mais que muitos outros conselhos, que são conselhos muito antigos, já constituídos. Então, isso também é fruto do resultado, e onde eles estão funcionando bem, eles têm conseguido se constituir como farol para que a gente possa mostrar como o funcionamento do conselho pode auxiliar na construção de uma política. É exemplo do que é o nosso conselho funcionando a nível nacional, que nos ajudou a construir o PAA, não só na lei, mas na prática, que nos ajudou a construir a política de cisternas, que nos ajudou a construir um conjunto de políticas para fortalecimento da agricultura familiar e assim por diante. Então, eu acho que isso também é uma coisa a comemorar dentro da agenda do sistema. Conseguimos avançar muito nos investimentos em políticas de segurança alimentar e nutricional, o relatório, eu acho que ele aponta uma coisa que é interessante, que é o seguinte, talvez o oposto de outras áreas, tem muita coisa que está sendo feita que podia estar sendo registrada como política de segurança alimentar e nutricional, ou seja, está sendo executada e a gente não consegue registrar. Isso é um dado da realidade. Agora, tem um outro lado, que tem muita coisa que a gente teria que avançar, a gente já podia estar avançando, por exemplo, na agenda do PNAE, que é um esforço nosso enorme para que cada vez melhore mais a alimentação escolar, para que a gente possa estar cumprindo no mínimo os 30% de compra da agricultura familiar com alimentação saudável e assim por diante, e que está no espectro dos desafios que estão colocados para o próximo período. Mas nós avançamos muito nos investimentos, o Arnold, na hora que ele for falar, ele vai mostrar os saltos que nós temos dado nos investimentos, eu estou chamando de investimento o que muita gente chama de gasto público, que é investir em alimentação das pessoas, que é investimento, como gasto com pessoal em educação, em saúde, que para nós é investimento. Então, esse investimento que nós vamos mostrar hoje, que se for classificado orçamentariamente vai ser custeio, ou seja, quando a gente chama de custeio, tem gente que acha, inclusive, que é gasto que é o primeiro a ser cortado. O principal gasto que nós estamos fazendo para assegurar a alimentação e qualidade de vida da população com melhoria da sua condição de alimentação é em custeio, sim. O PA é custeio, nós estamos investindo um pouquinho agora também, não é, Silvio? Estamos comprando caminhão, estamos investindo na Conab, a Conab está investindo na nossa agenda do PA, como sempre investiu, mas o grosso do nosso gasto é custeio do Bolsa Família, é custeio das cisternas e assim por diante. Então, o Arnold vai depois mostrar o que nós conseguimos avançar, temos muito que avançar ainda, mas também temos que olhar os saltos que nós temos dado e os saltos recentes são muito importantes e muito impactantes. Vocês vão ver, vão se surpreender. E, por fim, eu queria registrar o que avançou, a construção da política pública, que muitas vezes nem é reconhecida como política de segurança alimentar diretamente, mas o impacto direto que ela tem na segurança alimentar, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, que esse, sim, reconhecido e hoje exportado para a África e para tantos outros países, que talvez seja a nossa política de segurança alimentar e nutricional mais conhecida, que pega os dois lados, o lado da compra pública e o lado de destinar para a população o que é pobre e que precisa e como tem avançado. Mas eu queria registrar os avanços e as conquistas que nós temos tido, inclusive científica, comprovando que alguns gastos, como é o caso do Bolsa Família, depois, Maria Emília, eu queria, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler e disponibilizar para os conselheiros, o mês passado, a principal revista mundial, médica mundial, certo? Que é uma publicação de altíssimo nível científico, que é a Lancet, publicou uma pesquisa mostrando a relação direta entre o Bolsa Família e a redução da mortalidade infantil com índices muito impactantes, atribuindo isso a duas questões fundamentais. Uma, a questão da alimentação das mães e das crianças. A segunda, as exigências na área de saúde, as condicionalidades na área de saúde que tiveram impacto direto na melhoria do acompanhamento dessas crianças que têm que ter acompanhamento de vacina e das mães que têm que ter acompanhamento pré-natal. E, portanto, mostrando pela primeira vez o impacto, já que nós temos 10 anos, temos hoje dados estatísticos, não estamos mais discutindo no plano das ideias, já temos como comprovar o impacto da construção dessas políticas na vida das pessoas e, em especial, nas políticas de SAM. E a questão da segurança alimentar expressa no acesso à água, que também é uma vitória muito grande. A última vez que tive a oportunidade de falar aqui, eu falei isso, que eu acho que a gente avançou muito. Se a gente for olhar essas agendas e como elas vieram crescendo ao longo desses 10 anos, o avanço é muito grande. Mas nós não só avançamos no aumento do gasto com essas políticas, mas nós avançamos principalmente inovando. São políticas que começaram de um tamanho, hoje estão enormes, mas também vieram se modificando. E eu dizia da importância de a gente não ficar parado, de a gente não olhar o PA e ficar com saudade do PA de 2003. Eu acho que nós não temos que ter saudade do PA de 2003, não. Nós avançamos muito e, a cada ano, nós estamos avançando mais. Eu comentava ontem com a Maria Emília, queria aproveitar e comentar com os nossos conselheiros. A semana retrasada, nós comemoramos 10 anos do Plano Safra, lançando o Plano Safra, e 10 anos do PA. Aqui está um material que nós distribuímos para os senhores, onde, de um lado, a gente comemora os 10 anos do PA e, do outro lado, a gente mostra como nós queremos avançar ainda. Com a novidade das novas modalidades em compras públicas, que são as compras nos vários equipamentos do governo federal, essa é uma tarefa que nós temos que repassar para os estados e para os municípios dentro do sistema. Os equipamentos públicos dos estados e os equipamentos públicos dos municípios, para além da educação, tem que comprar da agricultura familiar, sim. Isso é uma questão não só de fortalecimento da agricultura familiar, mas de fortalecimento da alimentação nos nossos hospitais, nos nossos presídios, nos nossos vários equipamentos públicos, nos quartéis e assim por diante. E nós alteramos, tem uma medida da presidenta Dilma, alterando o PAA. Isso é uma novidade para nós, muito importante, incluindo elementos que foram discutidos dentro desse conselho. Eu me recordo que a última vez que nós discutimos compras públicas, uma das questões que foi levantada pelos conselheiros era de que as compras públicas fortalecessem, principalmente, a organização dos trabalhadores e não as compras dos agricultores individuais. Isso é uma das questões que nós contemplamos nas mudanças que nós fizemos no PAA. Os limites do PAA foram aumentados, o limite individual foi aumentar de 4.500 para 5.500 por agricultor, mas, quando o agricultor está organizado em cooperativas, esse limite passou para 6.500. Quando esse agricultor, esse camponês está organizado em cooperativas que trabalham com produtos orgânicos ou agroecológicos e quando essas cooperativas trabalham e essas organizações trabalham com agricultores do Cade Único, esse limite passou de 4.500 para 8.000, valorizando exatamente uma pauta que é uma pauta cara a esse conselho, contemplando e avançando em uma das agendas que, para nós, é estratégica. Portanto, o PAA continua avançando, sim, continua sendo fortalecido e continua mudando para melhor. Segunda mudança importantíssima que nós fizemos e comemoramos quando dos 10 anos do PAA, que foi a publicação do novo marco legal para cisternas, quer dizer, para a produção de água. É uma conquista também nossa. Esses dois debates foram debates intensos aqui. A gente veio afirmando ao longo desses dois anos, quase dois anos e meio do governo da presidenta Dilma, que a gente queria fortalecer o PAA e que a gente queria fortalecer a produção de cisternas via tecnologias sociais. e agora eu me orgulho muito de poder dizer que nós não só dissemos isso, e eu venho dizendo isso há dois anos e meio aqui representando o governo, mas que nós estamos fazendo. O PAA aumentou muito e tem mudado sua legislação para conseguir avançar mais ainda e sai dessa comemoração dos 10 anos muito mais fortalecido e a agenda de águas também. Pela primeira vez, nós conseguimos construir um novo marco legal que reconhece tecnologias sociais como tendo um tratamento diferenciado e especial garantindo que a gente possa aumentar a velocidade de produção de cisternas no Brasil. É um orgulho. Nós estamos produzindo 400 cisternas com tecnologias sociais por dia. Certo? E isso é uma vitória desse conselho, uma vitória da agenda de segurança alimentar e é uma vitória, sim, do nosso governo que apostou na universalização da água e que agora, com esse novo marco legal, vai avançar mais ainda. Eu dizia na última reunião das dificuldades que nós temos, até a conselheira que me questionou, não tive a oportunidade de... Nós estamos reclamando muito, sim, de como a gente não consegue avançar na construção de políticas que querem ser corretas, que não estão fazendo nada de legal e de irregular. Nós somos os primeiros a dizer que nós queremos agir fielmente, cumprindo a legislação, mas, do jeito que as coisas andam, cumprir a legislação significa não fazer nada e nós não aceitamos não fazer nada. Portanto, esse esforço que nós estamos fazendo de mudar o marco legal é exatamente porque nós queremos simplificar a forma de estar construindo cisternas, de estar construindo os nossos convênios, senão nós não vamos dar conta de atingir nossa meta e o que nós queremos é fazer as coisas certas, sim, mas fazer, certo? Não é sem fazer nada que a gente também não faz nada, não é criminalizado e fica tudo bem, não fica tudo bem. Nós vamos fazer, vamos avançar e queremos fazer isso da forma correta e eu acho que essa é uma conquista e uma vitória e eu queria dividir aqui com vocês e isso é um avanço superimportante. Agora, de fato, nós estamos trabalhando com um fenômeno novo, que é a construção de um sistema. Esse sistema é novo e esse sistema é um sistema diferente. Ele tem que olhar para o SUS, para o SUS, para o sistema de educação e tentar ver no que pode avançar, mas ele não... Olhar esses sistemas não é suficiente. Por quê? Porque nós simplesmente atravessamos esses sistemas. No meio, parte da nossa política de segurança alimentar e nutricional é construída via sistema único de saúde. Parte da nossa política de segurança alimentar e nutricional é construída via sistema de educação. Nós não queremos substituir esses sistemas. Ao contrário, nós queremos fortalecer. portanto, nós estamos trabalhando com um sistema diferente, que não só trabalha com a construção de repasse fundo a fundo. Então, eu acho que o grande desafio e parte das questões que foram colocadas aqui por vocês e das dificuldades da gente estar avançando, é de tentar entender o que cabe a cada um dos entes federados ao partilhar políticas públicas. Eu acho que a gente não avança pegando o dinheiro que nós temos e pulverizando num monte de área. Então, tem um desafio enorme que é dizer como avançar na construção de políticas multidimensionais, como é a de segurança alimentar e nutricional, sem pulverizar recursos e não chegar em lugar nenhum. Nós estamos priorizando. A nossa prioridade é fortalecer o PAA, a nossa prioridade é fortalecer a rede de proteção, a população pobre, sim, porque é dando dinheiro para essa população que ela está conseguindo comprar e se alimentar melhor e nós estamos batendo todos os índices de redução da desnutrição no Brasil por conta disso e a nossa prioridade é construir-se externa, sim. Quero saber qual é a prioridade dos estados. Vamos discutir isso. Certo? Nós estamos arcando com o ônus, inclusive em algumas outras áreas. Quando a gente começou o governo do presidente Lula, não existia recurso do governo federal para merenda escolar, era zero para alimentação infantil, zero. Hoje, nós estamos repassando um real por dia para todas as crianças e estamos investindo através do MDS para que as crianças pobres possam ter direito a acesso à creche de forma diferenciada. Isso é, sim, fortalecer um espaço onde essas crianças vão estar tendo oportunidade de se alimentar três vezes ao dia à medida que possam ir para a creche. E nós estamos investindo nisso. Então, isso é investimento pesado que o governo federal está fazendo. Então, eu acho que, assim, o que cabe a cada ente? Eu acho que o governo federal tem uma parcela importantíssima e estratégica na área de abastecimento. O governo federal tem uma parcela importantíssima porque nós arcamos com todo o crédito diferenciado para a agricultura familiar e para a produção de alimentos no Brasil. Nós temos um papel importantíssimo na construção de uma rede de proteção social que é o Bolsa Família e os benefícios de prestação continuada. Nós temos um papel importantíssimo no avanço do PAA e das compras públicas. na construção de cisternas e nós começamos a investir agora em gestão, como o Arnoldo vai poder detalhar depois, apostando que os estados e os municípios têm que continuar avançando, capacitando servidores, comprando carros, investindo dentro das nossas possibilidades para que o sistema avance. Nós estamos investindo muito no sistema único de saúde e no sistema único, no sistema de educação em várias áreas que são exatamente áreas que têm impacto no CISAM e nas políticas de SAM. Eu acho que os estados têm que avançar e que a gente tem que ter mais claro quais são os seus papéis. Eu acho que os estados têm um papel nas compras públicas, eu acho que os estados têm um papel, sim, no fortalecimento de equipamentos, como são os bancos de alimentos, como são restaurantes populares em algumas regiões metropolitanas, como é o fortalecimento das EMATERs. O governo federal está investindo muito na assistência técnica, não os povos e comunidades tradicionais. Quer dizer, nós estamos avançando em vários investimentos, está aqui a nossa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que, nessa agenda, que dentro do Brasil sem miséria tem avançado bastante, nós queremos que avance mais ainda. E os municípios têm um papel importante nesses equipamentos. Então, não pode o debate sobre construção de SAM, recair somente sobre o governo federal. Nós não temos nada contra, eu queria reforçar aqui, e agora, com esse crédito, eu já vinha dizendo, queremos avançar na construção de Cisterna, queremos avançar na construção do PAA, e, hoje, nós não podemos dizer que isso não é só discurso. Vocês sabem que nós estamos avançando. Nós não temos nada contra restaurante popular, não temos nada contra cozinha comunitária, contra banco de alimento, ao contrário, temos tudo a favor. Agora, esse ônus não pode recair só sobre o governo federal. Nós temos uma prioridade, nós temos que avançar. Nós temos um ano e meio para acabar de construir nossas cisternas. Estamos avançando muito agora na cisterna de produção, que é a nossa obsessão. Por quê? Porque nós não queremos enfrentar a próxima seca e a próxima estiagem sem ter uma agenda fortalecida de água, da segunda água. Nós estamos avançando numa agenda que é uma agenda nova, que é uma agenda de alimentação para o animal. O PAA agora avançou, eu esqueci de comentar isso, na agenda de alimentação animal. Por quê? Porque garantir alimentação para os nossos animais significa garantir, sim, segurança alimentar para o nosso povo pobre, principalmente no Nordeste. Então, como que a gente vai dividir essa tarefa? Então, eu queria, eu acho que talvez esse seja o grande debate que a gente tenha que fazer aqui. e, para o governo federal, nós queremos dizer o seguinte, política para o governo federal, ela tem que ter escala, não pode ser um negocinho, pilotinho, que acontece num lugar e que não pode ser replicável. Ou ela tem escala, ou ela tem impacto, ou ela tem abrangência nacional, ou ela não serve para esse país de 190 milhões de brasileiros e ela não serve para ser política do governo federal. Ela pode ser uma política para um município que pode olhar uma especificidade, mas, para o governo federal, ela tem que cumprir esses três papéis e, para isso, ela tem que ser simples, tem que ser objetiva, tem que ser factível e tem que ser executada no curto prazo, porque nós temos pressa, sim, como diria o nosso querido Betinho. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Tchau, tchau.